Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, mostrando aqui o ambiente, vim fazer um manejo aqui nos enxames, mas não deu certo não, o tempo não abriu, graças a Deus, choveu, mas o importante é, chuva é abençoada, e aí ontem choveu, hoje choveu, hoje choveu o dia todo, ontem ainda tive como fazer alguma coisa ainda, mas não deu tempo para fazer tudo, e aí, e hoje pela manhã à noite e pegou o dia à tarde, hoje já são quase 5 horas, e está aí assim, desse jeito, não teve trégua de jeito nenhum aí o máximo que eu fui fazer, foi lá dar uma passada nos enxames para olhar, e mesmo assim muito pouco tempo aqui é o encontro de dois rios, dois riachos na realidade, tem esse aqui, e aquele de lá, aquele brilhozinho lá na frente é outro também, ele vem daqui de cima, e esse vem daqui, e o tempo está assim, as abelhas esses dias trabalharam sexta-feira trabalharam bem, bastante flor, está tendo alguma floração, ainda não é a principal, mas a floração que dá para manter elas, e aí, os enxames estão trabalhando, estão começando a crescer, assim que acabar o inverno período de inverno, que é o período chuvoso e o período frio, aí começa a abrir a flor da candeia, aí sim a candeia e o pau pombo, vão ser as principais floradas que nós temos aqui, e aí, mostrando vocês aqui olha a situação, tudo isso aqui é, é pasta pícola, né, o que vocês veem aí, é pasta pícola ali é a névoazinha de cima da serra, é o nevoeirozinho, né, e aí o tempo está assim, ó, chuvoso correndo água, essa água aqui é de mineração, vem de lá de cima, aí chove demais, né, aí a água vai infiltrando na terra, já encharcou o chão, e ela desce aos pouquinhos, desce uma água limpinha, coisa linda, né, e aqui, a chuva não deu trégua, começou a chover em outubro, para outubro, e de lá pra cá, emendou, chovendo direto, é praticamente para uns 15 dias, 20 dias, e chuva novamente, aí teve um período aqui, destiazinha de uns acho que no máximo 30 dias, não chegou nem isso, e chuva direto, chovendo, chovendo, e hoje eu vim, saí de feira minha cidade, né, o local onde eu trabalho, para vir aqui para Chapada, onde eu, tem o meu apiar, né, onde minha família mora também e aí, para fazer esse manejo, tirei 3 dias, lá na empresa, o sábado que eu folguei, que é o feriado o sábado, o sábado que eu, sexta-feira, o sábado, e domingo eu ajeitei com um colega para vir trabalhar para fazer esse manejo, e não deu certo, mas tudo é conforme Deus permite, né, não adianta a gente se precipitar, não aí mês que vem, dia 20, eu estou por aqui novamente, tem um curso para fazer, e aí sim, se Deus permitir, eu faço as últimas revisões, esperando a safra da candeia, é o que tem para fazer, né, se não der, entregar na mão de Deus, que Deus cuida, e resolve o resto para a gente, então pessoal, é só mais um pequeno vídeo, mostrando aqui o nosso ambiente, falando um pouco das chuvas, né, e pedir agradecer a vocês aí, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho, para que venha mais notificações, né, e se inscrever aí, para que a gente chegar um carro, nosso objetivo agora é chegar um carro, agradeço a vocês, que Deus abençoe todos vocês, já começou a chover, eu vou adiantar meu lado, abração, que Deus abençoe todos vocês aí.